Você é fã de filmes e séries de espionagem estilo 007 e de filmes antigos? Agora imagina juntar as duas coisas, tipo uma série feita no estilo dos anos 80, 90 ou até mesmo dos anos 50, mas com a qualidade e tecnologia de hoje em dia. Pois é, Sugar é exatamente assim, então fica comigo até o final que você vai entender sem spoilers como a dinâmica dessa série da Apple TV funciona. Mas antes disso, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma cena. Eu sou o Panda Nerd e Sugar é uma série policial de drama e mistério, produzida pela Apple TV. Ela tem uma avaliação de 7,7% no IMDB e 86% no Rotten Tomatoes. A série acabou de sair na sexta-feira passada, dia 5 de abril de 2024. Até o momento, eles lançaram dois dos oito episódios que vão compor a primeira temporada. E a partir de agora, vai sair um por semana todas as sextas-feiras. O nosso protagonista é o John Sugar. Ele é interpretado pelo ator Colin Farrell. Você talvez lembre dele por ter feito Jean Street no filme SWAT, ou o Pinguim no filme do Batman de 2022. Ele é um detetive particular, mas um daqueles do mais alto escalão da elite. Um dos melhores, tá ligado? Ele faz parte de uma espécie de agência de detetives particulares, composta por 19 detetives e gerenciados pela Ruby, interpretada pela atriz Kirby. Basicamente, a Ruby é uma espécie de gerente do negócio todo. Todos os casos passam pela mão dela antes de serem atribuídos para os investigadores. Aparentemente, ela se dá super bem com todo mundo, mas até o momento, a Ruby é muito próxima e até muito preocupada com o Sugar. A série inicia com o nosso protagonista no Japão, procurando o filho do chefe da Yakuza de Tóquio. Ele consegue encontrar o cara por trás disso tudo. E o Sugar começa a falar que não gosta de machucar as pessoas. Inclusive, ele fala bastante isso durante esses dois episódios, e parece ser tipo uma frase de efeito dele. E ele fala meio que desiludido por ter que fazer aquilo. Ele fala tipo, Pô, eu não gosto de machucar as pessoas. Faz logo o que eu tô mandando aí pra eu não ter que fazer isso com você. O Sugar faz uma proposta pro sequestrador. Ele diz onde o filho do chefe da Yakuza tá, e o John vai dar duas horas de vantagem pro cara escapar. E a resposta dele, bem, é atacar com uma faca. Então, o Sugar entra em modo combate, estilo 007, e coloca o cara pra dormir logo de cara. Em seguida, ele começa a investigar o apartamento, e acaba encontrando o menino desaparecido atrás de uma parede falsa no quarto. Ele entrega não só o garoto pro pai, como também os dois responsáveis pelo sequestro. Ah, e aqui tem um detalhe bem interessante. A série é cheia de referência pra filmes antigos. O Sugar tá jantando depois de completar o serviço, quando uma das cenas mais clássicas do cinema vem à tona. O Sugar tá comendo uma comidinha japonesa, quando ele pega uma mosca com rashi. Aquele pauzinho da comida japonesa. Exatamente como o Daniel-san fez antes de começar o treinamento com o Sr. Miyagi. Depois dessa primeira, de muitas cenas nostálgicas que a série nos proporciona, o Sugar volta pra Los Angeles. E passando por cima da Ruby, a coordenadora das investigações, ele aceita um trabalho pro Siegel, um produtor de filmes de Hollywood. A neta do Siegel, a Olivia, já tá desaparecida tem duas semanas. Como ela tem um problema com drogas, ninguém acredita que algo realmente aconteceu. E sim, que foi só mais uma das vezes que ela sumiu pra consumir. Mas o avô tem certeza de que foi algo sério. Já que das outras vezes, mesmo desaparecida, ela continuava ligando pra ele. Principalmente pra pedir dinheiro. E agora, ainda não tinha tentado contato nenhuma vez. Ah, e na realidade, não é bem que ninguém acredite que ela tá desaparecida. O pai dela, Barney Siegel, que é interpretado pelo ator Danny Butscaris. Você talvez se lembre dele por ter feito Ricky em Better Call Saul. O meio-irmão dela, David, e a sua madrasta, Melanie, tem exatamente o mesmo discurso. De que ela vai aparecer em algum momento, pronta pra reabilitação. No meio disso tudo, também rola mais algumas coisas meio esquisitas. Que nem precisa ser tão bom quanto o Sugar pra notar. Mas isso eu não vou te falar. Porque eu não quero te dar mais spoilers. Aliado a tudo isso, o Sugar tem algum problema. Uma doença ou algo assim. Só com esses dois episódios, é bem difícil dizer exatamente o que seria. Mas dá pra notar que tem alguma coisa séria rolando. Ele tem alguns espasmos musculares na mão. Sente uma espécie de dor de cabeça muito forte, ficando desorientado. Além de ter algumas alucinações. A gente também vê o Sugar se injetando alguma coisa. Que não dá pra saber exatamente o que é. Mas com certeza é uma droga. Porque ajuda ele a dormir e a relaxar. Bem, dá pra perceber que a trama toda da série vai girar em torno disso. O desaparecimento da Olivia. E o papel da família dela no meio dessa história toda. Principalmente porque alguns deles parecem suspeitos. Outros, com certeza, guardam algum segredo. Mas não aparentam estar diretamente ligado com o desaparecimento dela. Em alguns momentos, a gente fica um pouquinho na dúvida. Porque em uma determinada cena, parece que uma pessoa está envolvida. Na cena seguinte, a participação dela só parece improvável. Deixando no ar aquele quesinho de suspense, curiosidade e necessidade de descobrir a verdade. Como eu te falei, a série acabou de sair. Por isso, a minha avaliação tem que ser baseada naquilo que está disponível para ser assistido. E é claro, nas vastas possibilidades que eu consigo enxergar pra série daqui pra frente. Bem, antes de qualquer coisa, eu devo te dizer que eu achei muito interessante e gostei bastante não só das referências, mas também das citações diretas a filmes antigos. Por exemplo, o Sugar não gosta de usar arma, mas ele é convencido a carregar uma quando a Ruby entrega pra ele a arma usada na gravação do filme Os Corruptos. Talvez você não saiba, mas é um filme que é um clássico dos anos 50. Outra coisa bem interessante é que a série tem uma vibe dos filmes dos anos 80, 90 e até mesmo dos anos 50. E não é só por conta das referências ou citação. mas sim a produção foi feita dessa forma. Por exemplo, as músicas parecem músicas antigas adaptadas pros dias de hoje. Ela vai te dar aquela sensação dos anos 80, mas ao mesmo tempo traz uns traços da atualidade. É até uma coisa meio esquisita de explicar. Só vendo você vai entender ou nesse caso, ouvindo exatamente o que eu tô tentando dizer com isso. O jogo de câmera da série e até mesmo a forma que é filmado também é super diferente do que a gente tá acostumado hoje em dia. rola uns cortes super retrôs. Tipo esse, que eles estão conversando em pé e do nada corta no meio de uma frase com eles já sentados e a cena continua como se nada tivesse acontecido. Mas calma, porque eles voltam a ficar em pé e a conversa termina com eles no mesmo lugar onde eles começaram. Já a gravação em si, parece que tem alguém segurando a câmera. Parece que eles não estão utilizando aqueles estabilizadores, sabe? você consegue sentir o movimento humano na câmera. Esse estilo de filme ou série é chamado de Neo Noir. É super interessante e faz você sentir que realmente faz parte da cena. Também tem uns takes que são gravados meio inclinados, pelo menos mais do que o normal. Parece que a cena tá no canto da televisão ou então do computador. É super esquisito, mas ao mesmo tempo é interessante. Pelo menos não chega a ser desconfortável. Outra coisa interessante é essa personalidade sedutora que colocaram no sugar. Ele não é abusado ou invasivo. Na realidade, é exatamente aquele estereótipo do homem sedutor e charmoso dos anos 80. Um cara que sabia exatamente o que e quando falar. Tipo aquela clássica cena de um homem na bancada de um bar com um copo de uísque na mão e um cigarro na boca. Tá ligado qual é que é? Diante de tudo isso que eu te falei e sendo obrigado a avaliar, eu daria uma nota 7,5 para a série. Como eu já te falei algumas vezes, por enquanto a gente só tem dois episódios lançados, o que torna bem difícil fazer uma análise mais aprofundada e realmente prever como é que vai ser. Eu consigo enxergar as tramas da série evoluindo muito, se tornando muito dinâmica e bem interessante. Tipo aquela série O Poder e a Lei da Netflix, só que com esses toques um pouco retrô. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você assiste essa série e gostaria de um vídeo de resumo da segunda temporada para se preparar para a terceira que sai ainda esse ano. Eu até consigo ver a trama indo por água abaixo, ficando extremamente rasa e superficial ou até mesmo só enrolando até o final da temporada para entregar uma resposta extremamente óbvia, o que para uma série de investigação assim é uma das piores coisas possíveis. Eu acho que se você curte esse tipo de série, uma espionagem com um toque de ação e investigação, essa é uma série que vale a pena você assistir. Eu talvez só indicaria que você esperasse sair alguns episódios a mais, assim pode ter um pouco mais de informação. Esses dois episódios que saíram até agora ainda entregam muito pouco sobre a série, o que pode fazer com que você desanime e não continue mais acompanhando a série. Inclusive, fica aqui uma crítica minha. Aparentemente, no terceiro episódio, a teia de trama vai ficar ainda mais complexa e enrolada. Consequentemente, é provável que fique muito mais interessante. Por isso, eu acho que dava pra eles terem lançado pelo menos três episódios logo de cara pra poder prender a nossa atenção um pouquinho mais. Agora, você sabe exatamente do que se trata a Suga e também sabe se vale ou não a pena assistir. Então, deixa aqui o seu like e me diz nos comentários se você vai assistir essa série depois de ver esse vídeo. E também não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. Também ativa o sininho aí assim, quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona pra vocês.